Tem uma pessoa que se afastou da sua vida, uma pessoa que te abandonou e já começou a se ferrar. É meu amigo, babada é forte e eu vou estar te contando tudo, tudo agora, o que está acontecendo, o que irá acontecer, quais serão as próximas atitudes desta pessoa que te abandonou. E lembrando, se você deseja ter uma consulta diretamente comigo, com a sua energia e se preferir, através de uma videochamada, pega o meu contato que está na bio e vamos agendar um horário para você. Caso você não queira uma consulta completa, queira apenas tirar algumas dúvidas que você venha ter em questão da sua vida, tem também um pacote de perguntas a rosto com valor bastante reduzido, que eu tenho certeza absoluta que irá te trazer clareza naquilo que você deseja saber. Vamos ver o que cascata e espiritualidade tem a dizer desta pessoa que se afastou de você, esta pessoa que te abandonou, já começou a se ferrar na vida. Vamos ver o que cascata e espiritualidade tem a dizer em questão a isso. Minha amiga, vejo que é uma pessoa que fez parte da sua vida amorosa. Vejo que vocês dois tinham muita química, tinha uma conversa muito sagia, uma comunicação muito perfeita. Vocês dois se combinavam e teve um relacionamento até bom. Mas eu vejo, através das cartas, que esta pessoa, enquanto estava com você, mudou da água para o vinho. Mudou de um dia para o outro, virou a cabeça, começou a ter bastante atitudes negativas em relação a você e em relação ao próprio relacionamento que ele tinha com você. Vejo bastante brigas, vejo bastante mentiras, vejo até mesmo traições por parte desta pessoa que se afastou de você. Uma pessoa que não se preocupou nada com o seu sentimental, com o seu psicológico, não se preocupou o que iria acontecer com você a partir desta negatividade que ele trouxe para dentro do relacionamento. Vejo que é uma pessoa bastante imatura, teve bastante atitudes imaturas em questão a você, nem em questão até ele mesmo. Vejo que é uma pessoa que acabou trazendo essa negatividade para dentro do relacionamento. Uma negatividade, amiga, que é tão presente até hoje em seus pensamentos. Você não acredita que tudo isso aconteceu com você da noite para o dia, em questão de curto prazo. Em curto tempo, tudo aconteceu. Sua vida amorosa virou de cabeça para baixo. Vejo que esta pessoa optou em estar com outra pessoa em questão a vida amorosa, te abandonando e se relacionando com outra pessoa, tentando seguir outros caminhos amorosos com outra pessoa. Mas eu vejo que este calor desse momento que ele teve, de gostar de estar com outra pessoa, isso foi algo momentâneo, amiga. Vejo a vida dele bastante negativa em questão amorosa, está até mesmo em questão a vida pessoal dele. Vejo que até mesmo o profissional dele não está positivo, está bastante negativo também. É como se a vida dele também tivesse virado de cabeça para baixo, por conta de essa atitude que ele teve em relação a você e em relação à própria vida dele. Ele jogou tudo para o alto, virou a cabeça e tentou seguir outros caminhos com outra pessoa. Vejo ele se arrependendo muito, refletindo bastante de tudo o que aconteceu na vida dele, vendo a burrada que ele fez de ter te traído, de ter mentido por você, por ter te abandonado, porque ele não se preocupou nada com você, simplesmente ele virou as costas e saiu da sua vida e já embarcou em um relacionamento. Vejo ele pensando muito em tudo o que aconteceu, até mesmo um certo arrependimento por ter te trazido tanta negatividade. Vejo que você sofreu muito com tudo isso, você ficou muito perdida, como falei, você não acreditando que tudo isso de negativo estava acontecendo na sua vida. Vejo que você até hoje pensa muito nessa pessoa, de certo modo tem um sentimento com essa pessoa, porque no começo do seu relacionamento com ele, era um relacionamento sadio, onde você se entregou de corpo e alma, dentro desse relacionamento. Porém, infelizmente, ele não te deu valor nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. Não se preocupou como você iria ficar, não se preocupou com o seu estado emocional. Vejo que agora você está se recuperando. Cada dia que passa, vejo você ficando cada vez mais forte, enquanto ele está como se estivesse descendo uma ladeira, só afundando, cada vez mais, bastante prejudicado na vida pessoal, na vida profissional, na vida amorosa, pois eu não vejo que ele deseja estar mais com esta pessoa. Vejo que ele tomará atitudes, tá? De tentar marcar algo com você, tentará entrar em contato, não irá querer conversar muito, tá? Vejo ele já marcando algum encontro com você, te propondo algum encontro, tá? Porque ele sabe que você tem sentimento por ele, ele sabe. Então ele tentará se aproximar de você, através de encontros canais, você entendeu, né? Tentando marcar encontros íntimos, para fazer você cair na moleza, cair no seu sentimental, para que ele possa voltar para a sua vida, tá? Não vejo que haverá conversas entre vocês, no começo. Vejo ele já tentando marcar algum encontro íntimo, com você, para tentar te ganhar por esse lado aí, para que você caia em fraqueza, né? Porque houve bastante situações negativas, que ele proporcionou na sua vida, e na vida de vocês dois, dentro do relacionamento, tá? E agora, ó, observei as cartas. Agora eu te pergunto, você vai se deixar levar, através desses encontros íntimos, antes mesmo até de não ter, nenhum tipo de conversa, já direto para um encontro íntimo, porque ele tomará essas atitudes, ele se aproximará de você, já tentando marcar algum encontro íntimo, para tentar te ganhar nisso aí, para que você caia em fraqueza. Você irá se permitir ter encontros com essa pessoa, que te abandonou? Deixe nos comentários, porque o babado é forte, eu quero saber o que está acontecendo, e o que irá acontecer, principalmente o da sua parte. Você deixará se permitir ter encontros com essa pessoa? Deixe aí nos comentários. Combinado? Sou o Apolo, e nos vemos no próximo vídeo.